Dona Luísa Eu conheci uma princesinha com o nome Dona Luísa Na passarela dá um show, na cama me dá uma pisa Me apaixonei por ela e ela gamou em mim Minha vida mudou e acabou o tempo ruim Eu tô de boa, agora mudei de vida Tenho ela nos meus pés, essa mulher é nota 10 Eu amo Dona Luísa, eu tô de boa Agora mudei de vida, tenho ela nos meus pés, essa mulher é nota 10 Eu amo Dona Luísa, eu tô de boa Agora mudei de vida, tenho ela nos meus pés, essa mulher é nota 10 Eu amo Dona Luísa Eu conheci uma princesinha com o nome Dona Luísa Na passarela dá um show, na cama me dá uma pisa Me apaixonei por ela e ela gamou em mim Minha vida mudou e acabou o tempo ruim Dona Luísa Dona Luísa Dona Luísa, em breve todas as passarelas do Brasil Chama! Eu conheci uma princesinha com o nome Dona Luísa Na passarela ela é um show, na cama me dá uma pisa Me apaixonei por ela e ela gamou em mim Minha vida mudou e acabou o tempo ruim Eu tô de boa, agora mudei de vida, tenho ela nos meus pés, essa mulher é nota 10 Eu amo Dona Luísa Eu tô de boa, agora mudei de vida, tenho ela nos meus pés, essa mulher é nota 10 Eu amo Dona Luísa Dona Luísa Sucesso do meu composto, vem de sublimar Eu amo Dona Luísa